Eu sempre te vi Uma certeza Que só me deu Desilusão É que o amor É uma tristeza Muita mágoa de paz Para um coração Pra te beber 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 E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Pode medir Pode beber, camarada Pode beber, camarada Desde que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é, por exemplo, que dá pra cuidar A gente não começa e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe que malice apronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada vem nascer Antes que se acabe E o sol que dispõe tem que anoitecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá, sei lá Só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá A vida tem sempre razão A vida tem sempre razão Sei lá, sei lá Só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá A vida tem sempre razão Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Sei lá Sei não Um cantinho em violão Desse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar Um percântico pra sonhar Da janela ver-se no corpo ao ar O Redentor do mundo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Desfrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Olha que coisa mais linda Cheia de graça É ela a menina que veio e passa Num doce balanço até o menino do mar Moça do corpo dourado Do sol de panina Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E a gente também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do horror Por causa do horror